Esse aqui é o Unido É um prazer Vamos pra isso O engenheiro Navacloops Aqui de Unido Você vai ver vários espiritistas aqui dentro da engenharia Tá Então como eu falei né Segunda maior máquina de impressão 3D metálica do mundo Mostra aqui A gente coloca isso aqui Pra impedir que os pós voltem né O procedimento padrão É importante Então aqui, o feixe laser vem Lá pela fonte laser Um laser de 3KW nesse caso Ele é conduzido por aquela fibra amarela Ali o pó é adicionado Lá fora também, ele é conduzido pra cá Junto com o argônio, então o argônio arrasta O pó, com o objetivo dele já ser Uma proteção para o supondido E que ele seja um gás inerte, mesmo o gás Que está protegendo toda essa atmosfera Cheia de argônio, né? Aproximadamente 200 metros por diante dessa máquina Ali na frente O pó é dividido em 4 feixes E alimentado Dessa palanca Eu posso ter um pó misturado Como esse lado aqui Ou eu posso, por exemplo, formar uma liga Eu posso colocar, se tiver esse oito Alimentador de pó Poder colocar oito pós-referência E formar uma liga Inclusive, aquelas liga Não ocorre o ciclo de 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 ciclo Você pode imaginar É, essa aqui é uma pecinha que a gente fez Com o asco de ciclo 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 Eu fiz uma transformação quadrada, retangular para redondo Eu já fui funileiro Trabalhei 16 anos em funilaria com meu pai Já tava lá, funileiro Trabalhei portando chapas com 16 anos de idade E eu fazia isso aqui Eu fazia isso pra assadia, né? Pra indústrias aí de avicultura e tudo mais E era um problema fazer isso aqui A gente tinha que colocar uma chapa de 3 metros no chão Com um cintel Fazer punção E ir riscando a peça Era meio que uma geometria ali Pra você conseguir fazer um quadrado pra redondo Aqui foi em uma hora que a gente fez o programa E em ritmos a gente falou que acontece Claro, uma peça pequena, mas poderia ser escalada pra uma área de direção Então é uma... É algo bem impressionante Eu tô apagado, amor Amém